É o Neto Divulgações, não tem jeito 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 A tropa do Flamengo Ponto do Fungueteiro Quebra tudo bonitão Calma perversa, calma perversa Vai ser no moto que vai virar porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Uma botada vou deixar você roxa O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar Toda, o bielzinho vai botar Toda O flamenguista vai botar Do jeitinho que você adora, vida Vai, vagabundo, bota tudo bonitão Só com o pinte, rapor Vai, vagabundo, gmail, story Vai, vagabundo, coitinho da vida O vagabundo vai botar Toda, o bielzinho vai botar Toda O vagabundo vai botar Quebra tudo, Tiago Vai, vagabundo, bota tudo bonitão Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Tadalem o caminho, meu irmão Eitor Santos, o melhor de currar novos, amor Vem pra tropa do sábio que ele diz como é que é Calma, perversa, calma, perversa Vai ser no motão que vai virar porra louca Calma, perversa, calma, perversa Só coloquei amor na sua poxa Uma botada vou deixar você roxa O vagabundo vai botar Toda O vagabundo vai botar Toda O bielzinho vai botar Toda Eu vou botar Toda O vagabundo vai botar Toda O vagabundo vai botar Toda Vai botar, que delícia, que delícia Júnior do Corte, GBA Story, a loja que me vestima Gordinho da Mídia Alan Barber, o melhor que tá tendo O senhor que toca no seu paredo Solta o pit, rampa o percurso Que que é isso, bom que estúdio É senhor Porque eu sei que tu é cachorrona Toma uma bala e entra no clima Quando vê os criada quebrada Fica toda molhadinha Sapada demais do sexo agressivo Essa mina, essa pequinha Vem sentando gostosinho E me chamando de Desce, desce da larinha Solta o pit, solta o pit O jeitinho com bielzinho adora Se não maquiando Desce, desce da larinha Qual você tá na minha pica Não me arranha nem me morde Se não maquiando Oi, desce, desce da larinha Qual você tá na minha pica Não me arranha nem me morde Se não maquiando Desce, desce da larinha Júnior do Corte, o melhor que tá tendo Na minha pica Não me arranha nem me morde Se não maquiando Sabe o pra mim, meu R-Core O DJ mais prostituto da Zona Sul A tropa do flamenguista A tropa do espiga E aí? Porque eu sei que tu é cachorrona Toma uma bala e entra no clima Quando vê os criada quebrada toca Fica toda estranhadinha Safada demais do sexo agressivo Dessa mina, essa pequinha Vem sentando gostosinho E me chamando de vida Desce, desce da larinha Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Que delícia, vida Desce, desce da larinha Com a buceta na minha pica Ponto no fogueteiro Quebra tudo, bonitão Codinho da vida Desce, desce da larinha Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não a fiel desculpa Desce, desce da larinha Com a buceta na minha pica Desce, desce da larinha Desce, desce da larinha Jefferson Uber O melhor de Macaíba Tem que respeitar, meu garotinho Elas gostam de voz grossa no ouvido Se envolve sem medo Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Solta o beat, pô O vice apaixonado O cowboy Vai com calma, bebê Roça, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Que eu te boto gostosinho Que eu te boto Que eu te boto gostosinho O vice apaixonado O vice apaixonado O playboy Roça, roça, roça em mim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça do jeitinho Que eu te boto gostosinho Que eu te boto gostosinho Que eu te boto gostosinho O cabelo não é rico O som que toca no seu paredo Boca estúdio gravando tudo Que eu te boto gostosinho Que eu te boto gostosinho Que eu te boto gostosinho Vai rebolando gostosinho Pra mim Já tô chapado E já bolei o pene Tô espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Senta no... O Bielzinho manda pra ela Essa treva é assim Só que eu te boto 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 Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado e já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Ponto do fogueteiro, quebra tudo bonitão O Bielzinho manda pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só que a cocaína só acabou Rapazinha do Davi, eu te força, nega, tropa do brulho Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só que a cocaína, só que a coa por Só que a cocaína, só que a coa por Só que a cocaína, só que a cocaína, só que a cocaína Tá lindo, porra, para a boca do estúdio O som que toca no seu paredo Pô, que estúdio gravando tudo O melhor da zona norte, o melhor de toda região, pô Que novinha safada gosta de um baseado Quando ela cola com os cria, os playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adoro um esculacho Você brota na toca, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na unidade do baseado Você tá por cima, tu representa aí embaixo Você brota no ponto Olha aqui que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder contigo chapadão Um baseado Você tá por cima e tu representa aí embaixo Você brota na cita, é vapo, vapo, vapo A tropa do espiga, amor Quebra tudo, Tiaguinho A tropa do FB, a tropa do Chico, é nó Que novinha safada gosta de um baseado Quando ela cola com os cria, os playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adoro um esculacho Você brota no humor, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na unidade do baseado Você tá por cima, é que eu represento embaixo Se brota na cita, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na unidade do baseado Você tá por cima, é que eu represento embaixo Se brota na cita, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Só que o beat, só que o beat Do jeitinho que ela adora, amor Você tá por cima, é que eu represento embaixo Se brota na cita, é vapo, 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 vapo Segue lá no Instagram, arroba Miel do Bate, não poupou Segue meu filhote lá, o Rafa percurça O puto, a lambagem Continho da mídia